E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre Dungeons & Dragons, algumas coisas que estamos mais ou menos confirmadas aí que vão ser lançadas aqui no Brasil em breve. Mas, para quem nos acompanha nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo, principalmente no nosso Twitter, já ficou sabendo dessas novidades, saiu lá primeiro. Então, nos siga nas nossas redes sociais. Se você não é assinante no canal, assina o canal. Temos vídeos todos os sábados, às vezes às quartas. Temos lives de Baldur's Gate, jogo eletrônico de ADD ainda, baseado em ADD. E também, Neveu Internites aos sábados à noite, que é um jogo eletrônico baseado no ADD, terceira edição. Também curta esse vídeo para nos dar uma força grande. Você nos ajuda bastante a gente a chegar a mais pessoas, beleza? Vamos lá! Como vocês sabem, como teve nesse vídeo aqui que está no card, em cima, em cima, houve uma troca de publicadora, de editora publicadora do Dungeons & Dragons aqui no Brasil. saiu a Galápagos Jogos e a Wizards of the Coast assumiu as publicações aqui no Brasil, assim como fez em vários outros países do mundo. Eles anunciaram que ia ter novidades, iam relançar os básicos, iam sair outros livros que não tinham saído, outros materiais que não tinham saído em português, iam ser lançados. Contudo, eles não anunciaram. anunciaram que ia sair um kit em produtório novo, o Essentials Kit, tudo mais, mas não falaram em mais nada. E, finalmente, nesta semana, nos dias 20, se não falo a memória, foi 25 e 27, ou foi 26 e 27. Vou aproveitar e vou conferir aqui, para dar a informação com certeza. Isso, 25 e 27, agora desse mês de abril de 2022, tivemos as informações dos primeiros produtos que estão previstos, que estão confirmados, para serem lançados aqui no Brasil, pelas mãos da Wizards of the Coast, certo? Nós publicamos isso no nosso Twitter, né? Assim que ficamos sabendo, já publicamos lá. Vamos dizer os nomes. O primeiro, não na ordem, não na sequência, né? Mas o primeiro produto que já havia sido anunciado que ia ser lançado e tudo, não era novidade alguma, mas que nós tivemos a confirmação, né? Provavelmente seja um dos primeiros da leva, é o Essentials Kit, né? O kit essencial, como vai ser lançado aqui em português. E temos um vídeo aqui, no canal, no card aqui também. O KF nos mostrou a versão norte-americana do Essentials Kit, do kit essencial, que é um kit introdutório, na nossa opinião, bem melhor do que o kit introdutório que o Star T7, que tinha sido lançado anteriormente aqui no Brasil. Com mais elementos, uma aventura melhor, com regras mais interessantes, mas completinho, enfim. Tá previsto esse lançamento. Nós não sabemos ainda para quando será, nem preço, nem nada ainda. Nós ficamos sabendo como, como é que ficamos sabendo disso, com a nossa fonte, enfim. Nós ficamos sabendo disso, primeiramente, pela própria Wizard of the Coast, né? Na publicação original que eles fizeram de um anúncio, né? Ia seriam publicador aqui no Brasil, eles informaram já que o Essentials Kit, o kit essencial, seria uma das primeiras coisas que eles iriam lançar. E nós ficamos sabendo pelo Diário Oficial também, Diário Oficial da União, porque o Essentials Kit já pegou classificação indicativa, né? Ele passou por aquele processo de classificação indicativa no Ministério da Justiça. Inclusive, havendo a publicação da classificação indicativa e tudo mais, no próprio site do Ministério da Justiça. Então, quem quiser ir lá, só entrar no site do Ministério da Justiça, classificação indicativa e procurar pelo nome, né? Ou pela data de publicação em Diário Oficial, que vai estar lá. É bonitinho para todo mundo ver. Então, Diário Oficial mesmo, do dia 27 de abril de 2022, está lá a publicação desse material, certo? Então, caso você queira saber mais a respeito do Essentials Kit, como falei, tem um vídeo aqui no card que o KF fala bastante a respeito. Já o segundo material, né? Que foi divulgado, foi publicado. Nós ficamos sabendo, inclusive, que vai ser lançado. É um livro que é até surpreendente que ele seja, provavelmente, os primeiros a ser lançados aqui no Brasil, né? Por essa parceria. Porque, apesar de o cenário dele ser um cenário muito bacana, não era um dos livros mais cotados, né? Para sair. Inclusive, é um livro de cenário, né? Basicamente, é um livro de cenário desde a 5ª edição. Que é um livro de cenário para Ravenloft, né? Que eu vou até pegar o nomezinho dele aqui, para eu não errar o nome, que eu sempre erro o nome desse livro. Van Histen, em inglês, né? Van Histen's Guide to Ravenloft, né? Que, em português, ficará como guia de Van Histen para Ravenloft, ou Ravenloft, né? Como preferirem. Que ele, basicamente, é um livro de cenário de Ravenloft, né? Traz detalhamento sobre os 39 domínios de Ravenloft. Fala a respeito deles e tudo. Traz algumas regras novas, traz alguns antecedentes de personagens, algumas informações para o jogador, mas é, basicamente, um livro mais voltado para o mestre de jogo. E, inclusive, traz uma mini aventura no final do livro, ambientado em Ravenloft. Então, é algo que é interessante, é um livro de cenário, já que temos a aventura Maldição de Strade, que já foi lançada em português. Inclusive, tem um vídeo falando sobre Maldição de Strade, no caso, a versão original em inglês, Curse of Strade, que o KF também fala nesse vídeo. Então, para quem está jogando Maldição de Strade, ou pretende jogar Maldição de Strade, e se aventurar a fazer outras aventuras nos domínios do medo em Ravenloft, está aí um livro de cenário muito interessante. Já temos o Guia do Aventura para a Costa da Espada, que é o de Forgot em Helms. Agora temos o do Ravenloft, que vai fazer, complementar, junto com a Maldição de Strade, uma boa dupla para formar o cenário para Ravenloft. Bem, por enquanto, são essas as informações de livros que já estão na agulha, assim, por dizer. Já pegaram classificação indicativa. A classificação indicativa, quando o livro vai para esse processo, é sinal de que já está em um estágio bem avançado na questão de texto. Texto, pelo menos o texto já está bem avançado, está indo para a diagramação, já na próxima etapa seria já uma revisão ou impressão do material. Então, também, do Van Hister, não temos a data, não temos o preço, não temos informações adicionais. Mas, por já ter pego classificação indicativa, é sinal de que em breve, nos próximos meses, ele seja lançado em português. Tá certo? Bem, pessoal, são essas informações que a gente tem para o vídeo de hoje. Tendo mais novidades, vamos publicar primeiro lá no nosso Twitter. Então, siga-nos no nosso Twitter e nas nossas demais redes sociais que estão passando aqui embaixo para vocês terem novidades, notícias, informações novas. Certo? E também, seja assinante do canal. Assine o nosso canal, porque nós temos vídeos, como falei, todos os sábados, às vezes nas quartas. Temos lives nas sextas-feiras à noite. E nos sábados à noite, jogando... Já falava curso de estrada. Jogando Baldur's Gate e jogando Neville InterNights. Beleza? Também, se você achar que esse vídeo foi interessante para alguém, um mestre de jogo, algum jogador, ou pessoa que você saiba que gosta muito de D&D, esteja esperando esses livros, aproveita e compartilha esse vídeo com essa pessoa. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.